E esse é o Silvinho do Forró Pia Mais, em Ritmo de Arrocha E graças a toda a galera que se inscreveu no meu canal, só ao vivo A toda a minha história, eu vou contar pra você Eu tinha um grande amor, há muito tempo se acabou Muitos anos se passaram, tanto tempo se passou E todo esse tempo, a minha vida desabou A gente era feliz, era só eu e ela Depois que terminou, eu só bebo pensando nela Hoje a minha vida, se resume nesse bar Eu chego bem cedinho, antes do dono acordar Bom dia, dono do bar Já vai me desculpando aí Só aqui nesse bar E eu me sinto feliz Bom dia, dono do bar Já vai me desculpando aí É só aqui nesse bar E eu me sinto feliz Bom dia, dono do bar E se assumiu o foco, a cabeça Ao vivo Sem ritmo de arrocha Um abraço a toda a galera que se inscreve no nosso canal Obrigado Hoje a minha história, eu vou contar pra você Eu tinha um grande amor, há muito tempo se acabou Muitos anos se passaram, tanto tempo já passou E todo esse tempo, a minha vida desabou A gente era feliz, era só eu e ela Depois que terminou, eu só bebo pensando nela Hoje a minha vida, se resume nesse bar Eu chego bem cedinho, antes do dono acordar Bom dia, dono do bar Já vai me desculpando aí É só aqui nesse bar E eu me sinto feliz Aqui, dono do bar Já vai me desculpando aí É só aqui nesse bar E eu me sinto feliz Aqui, dono do bar Já vai me desculpando aí É só aqui nesse bar É só aqui nesse bar É que eu me sinto feliz Obrigado 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 Obrigado